Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, dia em que nós celebramos a festa da visitação da bem-aventurada Virgem Maria, encerrando o tradicional mês de maio. A primeira leitura desta sexta-feira se encontra lá no texto de Sofonias, no capítulo 3, versículos de 14 a 18. Canta de alegria a cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração a cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não tema Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. O valente guerreiro que te salva, ele exultará de alegria por ti, e movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Afastarei de ti a desgraça, para que nunca mais te cause humilhação. Amados irmãos e irmãs, eu já fiz comentários em outros anos sobre esse texto, e eu quero te convidar a dar uma pesquisada. Coloca Sofonias 3, José Lucas, que vai aparecer no YouTube. Porque, se vocês me permitirem, eu queria fazer hoje uma reflexão mais espiritual. A luz da primeira frase do versículo 14. Canta de alegria, cidade de Sião. Não sei se você sabe, mas cidade de Sião se refere a Jerusalém. Sião era o nome do monte a qual a cidade de Jerusalém estava construída em cima. E, comumente, quando eu entendo que Jerusalém era o local onde Deus habitava, era assim a crença judaica, faz sentido pensar em Nossa Senhora, por analogia, como a mulher de Sião. Como a filha de Sião. Ou, até, por que não dizer, como a cidade de Sião. Porque nela habitou o próprio Jesus, o próprio Deus. Quando eu faço essa comparação, agora, olha a grande beleza que o texto está dizendo, então. Canta de alegria, ó Virgem Maria. Segundo a tradição que nós temos da Patrística, especialmente, por exemplo, Santo Agostinho pontua isso, cantar é próprio de quem ama. Porque as palavras já não são suficientes para falar da minha alegria. As palavras já não são suficientes para poder exaltar aquilo que eu quero dizer. Então, a música vem. O cântico, ele potencializa a palavra. Então, quando eu penso, canta de alegria, Maria, para dizer, Maria, tua alegria é tão grande, mas tão grande, que só palavras não são suficientes. Canta, então, de alegria. Então, podemos pensar hoje, quais as alegrias de Maria? Vamos fazer algumas. A alegria de ter sido escolhida para ser a mãe de Deus. A alegria de ter uma vida conduzida por Deus. A alegria de ser discípula de Jesus. A alegria de ser a mãe do Salvador. A alegria, mesmo em meio à dor, de ter estado junto à cruz. A alegria, por exemplo, de ter recebido também o Espírito Santo, mais uma vez, né? Ali em Pentecostes. A alegria de ter presenciado tantos milagres, grandes feitos, grandes falas, grandes discursos de Jesus. E também, não é absurdo ficar lembrando disso, a alegria de fazer a vontade de Deus. Por isso, eu quero te convidar, nesta sexta-feira, a também pensar o quanto eu e você também precisamos olhar para Maria e aprender com ela, sermos cristãos alegres. cristãos que enxerguem a alegria do batismo, a alegria de ser filho de Deus, a alegria de ir à missa, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de saber que um dia Ele me salvou, de que Ele me ama, que Ele cuida de mim. Precisamos ser como Nossa Senhora, cristãos de alegria, porque assim nós também cantaremos e rejubilaremos de alegria diante do Senhor. Esse é o grande convite que eu quero te fazer. e agora faz sentido todo o versículo 14. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém, porque assim como Nossa Senhora, eu também vejo as boas novas, as grandes graças que Deus faz em nossa vida. Como Maria, aprendemos a ser cristãos alegres. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã, te aguarde daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho também esta sexta-feira. Até já!